Nossa Senhora, quem que está aqui do lado aqui? Olha que tuiuiu! Ó, vou colocar pra vocês. Essa moça aqui, eu conheço há uns 20 e poucos anos. Ela. E tem uma outra moça também, que está aqui no estúdio. Aliás, já tá pra chegar aí, né? Quando chegar, me avisa, gente. Pelo amor de Deus. Ah, aqui, ó. Olha só, que pitalzinho. Hein? Fala a verdade. É verdade. Lídia Leão Saeg, grande amiga, uma das empresárias mais sérias que eu conheço, assim, há muito tempo. Sou cliente dela, não sei se vocês sabiam disso. E da Brunete também. Brunete já me deu umas dicas, assim, de decoração. Cadê? Estão chegando? Ó, que pitalzinho, ô neném, ah, chegaram aqui. Ó, eu queria fazer um apresentador. Faça um favor aqui, as duas. Meu amor. Aqui, Lídia. Olha só. Tavinho. Sherry's Tonic Ambassador. Adoro. Gente, mas é um perfume melhor que o outro. Nossa Senhora, aquele de a favor, Lídia, aquele aqui, Brunete, Lídia, ali. Gente, mas que vocês estão perfumadas? Uau! Pra você. Deixa eu ver esse perfume. Ah, isso aqui é pra mim? Deixa eu cheirar você? Deixa eu ver você, Lídia. Deixa eu ver. Hum, se televisão tivesse cheiro, vocês iam ficar doidinhos aqui. O seu perfume é ótimo, hein? Gostou? Pode falar, você não pode falar. Tem mulheres que não falam nome de perfume. Você não se importe? Eu que faço meu perfume. Ah, tá brincando. É. Você também, Lídia? Não. Ah, bom. Bom, primeiro, o que é isso aqui? Deixa eu abrir, porque eu gosto de falar de presente. O que é isso aqui você trouxe? É um presente pra você. Ah, vou abrir, pode? Que é da minha, claro, que é da minha coleção de pratas, que eu faço pra Chef Cleito. E eu acho que você vai gostar. Deixa eu ver o que que é. Nossa, não acredito que é o que eu tô pensando. Ah, não. Olha, Lídia, olha isso, Lídia. Você tinha visto já? Olha. Não. Isso aqui, isso aqui é um... É uma tabasqueira. É uma tabasqueira. Gente, que ideia bárbara. Ah, é tão ruim botar tabasso em cima da mesa, né? Tô vendo essas coisas feias. Então eu escondo um pouquinho. Não, mas é o que, sabe o que é? É que bom, enfim. Mas muito obrigado. Adorei, 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 adorei. Bacané. Bom, meninas, o seguinte, eu tenho tantas, são tantas perguntas, são tantas emoções, eu queria só dizer, primeiro começando pela Lídia. Lídia, há quantos anos a gente se conhece, mais ou menos? Você tem esse número? Ah, eu tenho, eu tenho 44. Acho que eu te conheci há uns 28, né? Corpinho de 30, vai. Hã? 44, corpinho de 30. Não, não, eu engordei esse ano. Mas não faz mal. Eu te conheci com 28 anos, mas já como seu cliente, né? Comprando joias, na época eu comprava, hoje eu não posso mais. Você conheceu meu pai, meu pai te adorava, lembra? Ah, me fala do paizão, o Ivan, né? Poxa, tem foto minha com o seu Ivan? Tem um monte de foto sua, ele te adorava. E ele não tirava foto com qualquer pessoa, né? É verdade, o seu pai era uma figura muito, muito, educado, Lorde, né? Você chegou a conhecer o Ivan? Eu não conheci, mas sei de nome, de amigas minhas que tem paixão. Ah, é a doutora Joyce, né? A Joyce, ama ele. É um cara assim, super, todo, sempre de ternos, ternos bem cortados, vestido jovem, porque jaquetão, que na época usava muito, né? É. Então, os anos 90, foi, não? Olha, eu acho que a única coisa que meu pai comprava pronto era cueca e meia. Porque ele sempre mandou fazer os ternos, os pijamas, tudo, 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 até os sapatos. É verdade. Ia um italiano lá na loja, eu me lembro, e fazia de acordo com o pé dele. Olha, que maravilha, doa. Pô, seu pai é uma figura... Ele nos deixou quando? Foi, que ano foi que seu pai faleceu? 2001. 2001. 2001, né? Dia 3 do 2 do 1. Agora, se eu, se vivo, tivesse o seu pai aqui, o que ele ia achar dessa sua participação no Mulheres Vítas? Você acha que ele deixaria? Seu pai mandava você, que eu levo, um pouquinho, vai. Ele mandava um pouquinho, sim, vai. Não, eu acho que... Não é que ele mandava em mim. Eu respeitava muito ele. Claro, claro. Eu acho que essa é a diferença. Eu acredito que meu pai iria querer entender, porque ele era muito moderno, né? O Ivan era moderno, né? Meu pai foi um cara que fez a casa 20, 30 anos atrás, já com água filtrada. Tudo super moderno na minha casa. Então, eu acho que ele ia estudar o porquê. Ele ia se preparar, como eu fiz, em termos de segurança. E ele sempre também respeitou minhas opiniões. É verdade, mas eu tinha uns... O Brunetti, eu peguei uns arrancatouco dela com o pai. Ah, tinha uns arrancatouco dela, mas era bonitinho. Ah, ele não gostava que eu fumava, ele não gostava que eu ia pra balada. Você porou de fumar? Eu fumo de vez em quando, eu sou igual. Eu fumo, quando saio à noite, um, dois cigarros. É verdade. Quando saio à noite. A Brunetti fuma, Brunetti? Não, eu nunca fumei. Você nunca fumou bonitinho. Eu tenho uma fábrica de aromas e eu uso meu nariz, eu não posso fumar. Eu também uso meu nariz, assim, pra não ficar afungada, assim, e nunca gosto da mulher. Que adoro, olha. É tão bom sentir cheiro, né? Brunetti, me conta de uma coisa, Brunetti. E agora, eu vou falar um pouquinho da nossa relação. Eu também te conheço, poxa. Muitos anos. Nossa, tá vindo, mais de vinte. É impressionante. Coisa boa te ver. Eu podia imaginar tudo nessa minha vida, assim. Quando eu soube internamente, porque, obviamente, por estar aqui, eu tive acesso às informações. Quando eu soube que vocês duas estavam no projeto, eu não podia ligar pra vocês, porque, né, enfim. Devia ter ligado, a gente ia adorar. Mas não podia, porque eu desculpe, sem querer, entendeu? Eu desculpe. Eu fui muito leal à emissora, obviamente, não divulguei pra ninguém, mas eu fiquei muito feliz. Mas, porque, tanto você, aliás, a Band foi muito escolha perfeita, porque, tanto você, como a Lídia, vocês sempre gostaram de televisão. Sempre as entrevistas comigo foram ótimas, sempre abertas a isso. E aí, eu pergunto pra você, você tinha ideia que isso fosse acontecendo na sua vida e você acabava fazendo problema? Nunca imaginei. Você sabe que eu amo arquitetura. Nunca teve vontade. Lógico, quem não quer ser estrela por um dia? Eu adoraria. Por isso que eu fiz o programa, eu adoraria. Eu fiz muita propaganda, quando eu era menina, com 13, 14 anos. Eu fiz propaganda pra Kisuco, pra Kodak, pra... Isso aqui, há 20 anos? Shell, há 20 anos atrás. Há 20 anos, o 20 que eu vejo, a gente, há 13, 14, 20, 30 anos, acho que é mais. É, uns 30 anos atrás. 30 com 13, com 12. Porque me descobriram também na janela da minha casa. Eu morava numa vila, eles foram filmar, uma produtora. Onde você morava? Eu morava numa vila na Pamplona. Ah, entendi. E aí, eles olhavam pra cima, me viram na janela pra, desce aqui, professor de paz. Sem floreirinha? Sem floreirinha. Que bonitinha. Tem fotos antigas? A gente tá vendo? Tem, tem um monte de fotos. Inclusive, eu fiz colinos com flúor. Eu fiz um monte de propaganda. A Lídia não chegou a fazer nada. Maionese? Não. Nossa, eu fiz um... Tem comercial pronto, senhor? Ah, eu não tenho gravado. Ah, que pena. Que pena, porque eu tenho... Duraria mostrar um comercial de televisão. Tem, assim, um leite mococa, que eu tô segurando uma latinha, mas... Nossa. Porque eu fiz, fazia muita atenção. Então, você foi modelo? Eu era modelo. Você era modelo? Quando eu era estudante, né? Eu fazia um bicozinho pra eu poder ter meu dinheiro. Que bonitinho. E poder viajar. Ah, que massa. Eu fazia de tudo. Até vender carne seca no frigorifo painel, eu vendia. Você tava de sério mesmo? Sério, eu vendia. Mas você é uma pessoa que... Você tem uma... A tua família sempre teve bem, uma família de... Teve, teve bem. De recursos. Você nunca passou... É um perrengue. Não, foi um... Não, meu pai teve uma época que ele perdeu. Ele teve uma concordata e nessa época a gente não tinha. O que ele tinha na época do teu pai? Meu pai tinha muitas indústrias, muitas metalúrgicas. Ele era banqueiro. Aí perdeu quase tudo, ficou só com a fábrica de aromas. Que ele se recuperou durante quase que... Fracaroli. Fracaroli. Que faz perfumes pra alimentos, aromas pra alimentos. Então esse perfume que você fez... Eu faço com um morango, com framboesa. Ah, eu queria um perfume. Eu faço pra você. Vou bolar um pra você. Um perfume assim com um cheiro de dinheiro. Cheiro de chuva. Deixa eu te perguntar agora. Lídia, é o seguinte. Você, historicamente, o primeiro trabalho teu sempre foi com seu pai? Sempre. Sempre. Desde pequena eu me interessei. Meus irmãos iam pra praia, eu ia pra Lodínia. Lodínia. Que ficava na Campina? Como é que chamava? Era na Miguel Couto. Na Miguel Couto. No centro da cidade. Entendi. Aí comecei a trabalhar desde pequena lá, com relógio e... Mas começou com sua avô, né? Quem começou foi meu avô. Esse ano é o ano de 100 anos da Casa Leão. E... Mas sempre foi uma coisa que eu gostei, sempre amei pedras. Tô impressionado. Eu não consigo olhar pra você sem olhar pra esse seu brinco. Quanto... Deixa eu ver. Ah, então. Só esse brinco que você tá usando. Esse daí. Olha, gente, que... Então, e a história é essa, né? Quantos pontos tem esse brinco? Quando aconteceu tudo, ele fez só solitários de brilhante e de pérolas. Que é isso aqui, né? Olha que barba. Esse tem quantos pontos? Só por curiosidade. Pontos não. Sua amiga aqui não usa pontos. O que que é? Eu não sei. Como é que é? Ela é rica. Qual a diferença entre pontos? Você esqueceu. Ah, eu não sei. A última vez que eu dei uma coisa pra minha mulher foi um ponto. Não tô brincando. Um ponto. O que que é? É assim, ó. Cinco quilates equivale a um grama. Então, se você pegar uma pedra... Para que eu vou começar a dar aula aqui de hemologia. Não, rapidinho. Adoro. Vai dar a pergunta. Pegar uma pedra. Se você pegar uma pedra, um diamante de cinco quilates e você colocar numa balança de gramas, caso você não tenha de quilates, tem que pesar um grama. E por que o pessoal fala ponto? O que que é isso? Ah, não. O ponto é porque, assim, um quilate é igual a cem pontos. Ah. Ok? É a vírgula. Depois eu te ensino. Ah, que bonitinho. E dois quilates é bonito, é bom? É ótimo o tamanho. Esse até eu tenho quantos? Quatro. Nossa senhora. Quatro. Pelo amor de Deus. Então, se eu quiser comprar pra minha esposa esse daí, quanto que tá no mercado um brinco de quatro pontos, de quatro quilates? Ah, depende, Otávio. Depende da pureza. Depende de uma série de coisas. Não dá. Não é por mal. Não é que eu não vou te falar por mal. Mas, assim, são vários... Ah, é uma outra aula. É, fé. Na verdade, só pra vocês entenderem, eu vou ser isso aí. E cada... Depende do brilho, depende da intensidade, depende das impurezas, depende se tem carbonício, se não tem... Da cor. Da cor, se ele é mais amarelo, mais... É, por aí vai. Eu sei porque eu sempre vi, mas nunca comprei. Da cor. Da cor. Obrigado.